O que a gente fez? O que a gente fez? É errar mais uma vez. Faço nada. O que eu faço? Hum? Tem um? Peito pra fora. Tá não. Tá um pouquinho. Minha pequena. Parece comigo? Não. Não parece não. Cabelinho. Cabelinho. O nosso cabelo parece igual. Com certeza. Ó. Sabe aquela tranquilidade de pegar um bancho do seu cabelo? Tá bom. Ó. Idêntico. Minha boca. Ah tá. Minha boca. Minha boca é maior. Finaliza. Minha nariz é perfeitinha. É nada. Segura. Peça inchadinho de bosta. A boca. É maravilhoso. O meu que é. O meu que é. É durinho. Zup. Lindo. Meu olho. Meu olho é muito bonito. Eu não sei isso porque tá maravilhoso. É doente nos cílios, ó. Tem que ter brinquedos. Tem que ter brinquedos. Tem que ter brinquedos. Tem que ter brinquedos passageiros. Uma saudade do que a gente já fez. Se errar com você, foi um erro. Eu quero errar mais uma vez. Ai. Ai. Eita. Aperta. Aperta vermelha. Aperta vermelha. Porque foi só um tunque. Só fez barulho. Porque se ela não tem cérebro. Mas é só água. Então fez um cérebro louco. Ó minha geleira. Acorda cedo. Chegando e tá morta. Morta, morta, morta. Desse jeito assim eu fico horrível. Não fico assim, ó. Também ficou feia. Era. Não, não tem jeito bonito. Mas assim eu fico pior. Ó. Fica, 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 fica. Tá muito bonito.